Nem o frio impediu os professores de demonstrar o seu descontentamento com a política da atual Ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues. Mais de 2.000 professores reuniram-se no lar do seminário e rumaram até ao Governo Civil de Santarém, numa marcha ruidosa mas pacífica, com muitas críticas à Ministra da Educação. Ministra, escuta! A escola está em luta! Ministra, escuta! A escola está em luta! As maiores queixas prendem-se com o modelo de avaliação de desempenho e o estatuto da carreira dos docentes. Assim, em relação à avaliação de desempenho, aquilo que os professores se queixam essencialmente é que é extremamente burocraterizada, é uma avaliação que não tem, é essencialmente administrativa, serve essencialmente para que os professores não ascendam a um escalão superior, essencialmente é isso, não é uma avaliação pedagógica centrada na escola e nas práticas dos professores. E é isso que os professores se queixam de não terem tempo ou não os deixarem ser professores, porque é para isso que fomos formados para isso. Traz-me, sobretudo, a divisão da carreira, não é só a avaliação que nos preocupa. Neste momento estamos perante um problema adiado, neste momento toda a gente está a ver-se nas escolas com o problema da divisão da carreira, porque senão esta avaliação não estava tão complexa. A divisão da carreira entre professores e titulares, portanto, nunca deveria ter acontecido. Há dois anos nós não devíamos ter permitido isto. Outras preocupações dos professores têm a ver com as notas dos últimos exames de matemática e a falta de apoio a alunos com necessidades educativas especiais. As crianças com necessidades educativas especiais, que com este Ministério têm sido um pouco esquecidas. E agora com o 3 de 2008, levou uma grande mudança e algumas neste momento encontram-se sem apoio especializado de técnicas especializadas. Não somos só nós professores, a própria Associação de Matemática, quando os exames nacionais, referiu que o exame era demasiado fácil e que era uma maneira de o Ministério da Educação cumprir aquilo que a OCDE prevê, ou seja, aumentar a taxa de sucesso na matemática em Portugal. Porque, como se sabe, nas taxas da OCDE, Portugal está na cauda e, portanto, era uma maneira de subir na tabela da OCDE e, portanto, daí o facilitismo dos exames passados. Eu acho que é extremamente perverso, é assim, nós acho que nós, o que devemos fazer nas escolas é promover o sucesso dos alunos. É para isso que nós servimos, não é? E lá estamos. Mas, com este facilitismo, eu acho que não vamos chegar a lado nenhum. O que vamos ter é um país daqui a uns anos, eu não queria ser muito violenta na palavra, queria ousar, mas com os alunos, os homens da manhã, com fracas capacidades a nível da matemática e da língua portuguesa e não é isso o objetivo para que nós estamos na escola, é ensinar os nossos alunos. É que, realmente, as taxas de sucesso sejam boas, mas com mérito dos próprios alunos e do estudo que eles têm, não é? Esta manifestação, segundo a organização sindical, juntou em Santarém mais de 2 mil professores de todo o distrito. Penso que cumprimos o objetivo, devem estar 2 mil e poucas pessoas aqui nesta... Eu, assim, também não sou muito boa a calcular números, mas penso que está uma manifestação bastante boa, tendo em conta também a dispersão do nosso distrito, gostaríamos que tivessem muitos mais professores, mas cada um é que sabe de si, portanto, mas penso que cumprimos os nossos objetivos. Temos gente de Abrantes, de Tomara, de Ourém, de Torres Novas, Entroncamento, Santarém, Cartacho, Salvaterra, Almeirim e não sei mais porque também não tive... Terrimaior também está aqui gente e se calhar peço imensa desculpa aos colegas das zonas onde não referi, mas penso que está a representação de todo o distrito de Santarém. O número não conta, é preciso é que nós estejamos todos unidos e eu acho que a ministra conseguiu isso. Apesar de ela ter dito que perdeu os professores, ela não os perdeu, ela uniu-nos. Nós estamos todos unidos nesta luta. No final da marcha, os professores reuniram-se no Largo em frente ao Governo Civil, fizeram um minuto de silêncio pelo Estado da Educação em Portugal e incentivaram os colegas a aderir à greve do próximo dia 3 de dezembro.